Fala rapaziada, beleza? Hoje nós vamos conhecer essa belezura aqui do lado É, manos, é o seguinte, ó Novidade no Brawl Stars, o novo brawler que voa Isso mesmo, vamos conhecer tudo a respeito dele Saber os detalhes, tudo pra vocês Vamos ver aí o que a gente consegue descobrir novo dessa atualização Primeira coisa, vamos iniciar aqui vendo o Brawl Talk em português, rapaziada A legenda tá rolando aqui, então, bora lá, vamos acompanhar juntos, mano, bora lá É o primeiro episódio do ano E nós gostaríamos de apresentar os jardins de Star Park Este trabalho é onde criar todas as belezas, plantas e criaturas no Star Park E agora Dani só criará um novo espéciem Você tem que misturar a substância C e a substância X É fácil Não, pera, não, 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 porquê? Opsie Bom, menos estamos bem Então, bem-vindo ao Brawl Talk Mano do céu, já caiu Eita, um ZTzinho Tem um Spike no fundo Eita lá Ele mandou um EP Pra encontrar no... Na guerra Um match dele Encontrou Mr. Hups Então vai trocar um jogo Eita, um Insta Eita Eita Já foi pra lá Já caiu Explodindo tudo Tá danada Então, será que esse é o novo Brawl? Acho que é o novo Brawl, mano E aí? É tipo um sanguessúguo, né? Ei! A Bi pegou ele, mano! A Bi pegou ele assim, mano! Mas não é o novo Brawl! Nós estamos entrando na temporada do Biodôme. Rosa, Bee e Sprout finalmente têm uma casa. Mas, como é usual, as coisas foram um pouco estranhas. Falando de rir, mas cute, Eve é a nova Brawl da temporada. É ele mesmo! 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 Por que que ele voa? É... O Eve é aquele bonequinho extraterrestre, o ET. E ele fica dentro de uma redoma. Não sei como chama. E aí essa coisa voa, né? Que é isso daí, ó. Ele tem uma... Uma... Um capacetinho, ó. Deixa eu voltar aqui pra vocês verem também comigo. Ó que legal! Olha ali, ó. Agora... Eve é o novo Brawler da temporada. Ele sobe... Ele sobe... E entra numa... É como se fosse uma cabeça... Uma máquina, né? Voadora. Então é uma máquina voadora. É uma máquina voadora que ele faz dirigindo. Uma máquina voadora que ele faz dirigindo. Uma máquina voadora que ele faz dirigindo. É, ah, legal! 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 Ele é uma mãe que só quer dar amor e um lar para seus bebês. Olha que legal, mano! Da hora! Quer dar um lar para os bebês dele, que provavelmente são aqueles bichinhos que caíram com ele. Que só quer encontrar um lugar para seus bebês. Mesmo se isso não... Mesmo que o pai precisa desintegrar todo mundo, cara! É integrar todo mundo, cara! Eu não sei! 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 Isso significa desintegrar todo mundo em sua casa. Com sua principal ataque, ela ataca 3 bichinhos em um conjunto. Eles todos têm diferentes tamanhos e danos. E com sua super, ela lançou um grande bichinho que hatches depois de alguns segundos e expõe 3 hatchlings. Se as hatchlings não se destruíram antes de lanchar o inimigo mais próximo, eles vão... Eles causam danos ao longo do tempo. Então, tipo um sanguísoga mesmo. Por isso que estava grudado ali no corpo. Porque eles morrem. Então, ele tem um trago muito único também. Ela também tem uma peculiaridade. Como ela está sempre voando na nave espacial. Ela flutua por cima de... Nossa! Ela passa por cima de... De algumas coisas. Águas, buracos... E certos terrenos gostam de água e roxos. Ela também está tendo uma pele. A Ivy também terá um visual. Ivy espinhenta. Você percebeu isso? Ele passa por cima das coisas. Olha! E por isso, nós temos... Ivy Belle, Mr. Fly, Mantis Rosa, Corrupted Sprout... Dr. Edgar... Nossa! Edgar Mutante! Sprout Mutante e Dr. Edgar. Dr. Edgar. Caraca, mano. Isso é inspiração total de Marvel, né, mano? E Betoel Mag. Mano, ele com o olho fechado, mano. Waspball é a skin powerlick da Ziz... Vespa Bo... Bunny Grom vai logo no Easter... E Lion Bull é outro... Nossa! Lion Bull, mano! A skin Wacki na Clubhouse. É muito legal, mano! Que legal! Com o Biodome update, dois novos modos de jogo do Brawl... Opa! Dois novos modos de jogo do Brawl, hein? Vamos lá! Payload e Wipeout. Brawl Stars. Um deles é Payload. Algum dos... Você já conhece as regras desse modinho, mas o objetivo é de empurrar sua Payload de ponto A a ponto B. A enemy vai tentar empurrar sua Payload no mesmo tempo. Então, tenham cuidado que esse modinho requer um pouco mais estratégia do que as outras. Se você decidir defender sua Payload, o time da enemy pode empurrar sua Payload. E se você ataca o Payload, você pode deixar sua aberta. Como para o segundo modinho, é chamado Wipeout. E as regras são muito simples. Você tem que derrotar 8 brawlers de inimigo, ou derrotar mais brawlers do que a equipe adversária em 2 minutos. Mas são quantas pessoas jogaram? O time da enemy, em 2 minutos. Com esse modinho, estamos tentando empurrar um modo mais casual que não requer muita coordenação. E ainda pode ser muito divertido. E, como sempre, os dois... Caraca, mano! Será que é mais de um jogador? Então são mais de 3 jogadores? Será que tem 8 jogadores ao mesmo tempo? Que doideira! Isso que eu quero saber também. Como sempre, os dois modos são temporais. Os modos são seasonais e sua permanência no jogo dependem da... Olha, eles podem continuar no jogo dependendo do desempenho. Isso é bem legal. Gostei! Você tem um monte de mudanças que estão vindo neste update também. A engrenagem de cura mudou. A engrenagem de cura mudou. E olha que legal da Eevee, mano. É cromático. A gente já sabe que ele é cromático. Tá, os detalhes dele. Star Power, Getch ali, ó. Tá, a engrenagem de cura mudou. Em vez de curar o seu Brawler quando ele está parado... ...he está curando o seu Brawler quando você está ainda. E agora aumenta o seu standard de cura mudou. Uma mudança para os novos jogadores. Showdown... Espera, espera. Tem alguma coisa também. A engrenagem de cura mudou. E em vez de curar o seu Brawler quando você está ainda. E agora aumenta o seu standard de cura mudou. Uma mudança para os novos jogadores. Showdown é agora a primeira... Agora combate é o primeiro modo encontrado no jogo, não mais o Pique Gema. Faz sentido, faz sentido. Você começa jogando sozinho para depois jogar em grupo, né? Faz sentido. É, faz mais sentido. Mudaremos o rodízio de Casas Estrelas, Zona Estratégica, Roubo e Knockout. Caramba! Casas Estrelas, Zona Estratégica, Roubo e Knockout. Bounty, Hot Zone, Heist and Knockout. Rotation to be daily rather than hourly. Para que seja diário e não de hora em hora. Ah, tá. Então a cada dia vai vir um desse, é isso? Caramba! Siege is not part of... Encurralado está fora do rodízio por hora. Eita! Tirar encurralado e deixar o Knockout. ...the rotation for the time being, but it will be available in MadMaker still. Entendi. Power League Progression agora considera sua performance. Se você ganha dois jogos sem perder, você vai progredir mais do que antes. E se você conseguir ganhar apenas um dos jogos... Caso perca só uma, você não perderá tanto progresso quanto antes. Entendi. Então se você ganhar dois a zero, você vai ter mais pontos. Pelo que eu entendi. Se você ganhar dois a um, você terá um pouco menos, eu acho. Se você perder de dois a um, você perde menos do que perderia. Se você perder de dois a um, você não perderá tanto progresso. Clube League vai... Agora vai ter seis ingressos no último dia de temporada. Vou ter seis tickets no último dia da temporada. Interessante. Isso significa que se você tiver bons resultados nos últimos dois dias, você ainda vai ter uma chance de fazer isso e ter uma melhor posição. E também relacionado ao Clube. Agora você pode comprar o máximo de poder proporcionais aos seus pontos do Clube. E uma grande mudança sobre as esquinas exclusivas que nós temos no jogo, como o Seasonal, o Power League e o Brawl Pass. Eles vão agora ficar exclusivos por um tempo, mas então eles vão voltar ao mercado em novas ofensas. Isso começa apenas para as esquinas que estão sendo lançadas neste update. Ah, é só para esses lançados nessa atualização. Todas as outras esquinas que foram exclusivas antes, vão ficar exclusivas. O Brawl Start. A galera que pegou e que era exclusivo vai reclamar pra caramba, né? Aí complica tudo, né? O campeonato Mundial voltou. Os melhores jogadores do mundo vão estar jogando live todos os meses. E você pode ser um deles ou... Ou você pode ser um deles. Ou você pode ser um deles. Ou você pode ser um deles. Os jogadores não são jogadores. Existem coisas baseadas nos jogadores de Brawl Stars animais vão ser jogados todos os meses. Você só precisa ir ao evento. O mesmo site é o evento.brawlstars.com É legal demais para assistir a minha competição. Você pode vir aqui. Agora não só mais na final. Vai ser sempre pelo que eu entendi. Vamos ver. Se você quiser saber quando os jogadores estão vivo, se inscreva no canal de Brawl Stars e Esportes, todas na descrição. abaixo. Powerpoints Wildcard. Powerpoints can now be found in boxes. 10 new second gadgets are coming to the game. A bunch of... 10 novos acessórios. New maps for every mode. Knockout is now in map maker. More pins and animated pins. Basket Brawl returns as a seasonal... Basket Brawl! Boa, mano! Basket Brawl volta como um modo sazonal. And duos are seasonal as well. And more true gold and silver skins. I hope you enjoy the first update of the year. Remember to like and subscribe to the channel. And thank you for watching. Vamos dar uma olhada de novo, galera. Lá no... Novo Brawler, mano. Que é a grande novidade. Vamos ver de novo e depois a gente volta comentando rapidinho. Bora lá, novo Brawler, novo Brawler. Oopsie. Eve, novo Brawler Eve. Well, at least we are fine. So, welcome to Brawl Talk. Olha lá, historinha, hein. We are in a picture of the other. You are in a picture of the other. Oh, my God. I didn't know the other one. The idea is to have a ship, and find a ship, and find a ship, and find a ship... And save the ship! He went in a ship, so he went in the ship. I will save the ship! And save the ship! And save a ship! Lights of the ship on their ship! No jardim do Star Party Os filhotinhos caíram ali, ela ajuda muito Aí a Bee vem e captura ela E Olive ou Arinha? Boa pergunta, né? Estamos agora entrando o Biodô Temporada da Biodô Rosa, Bee e Sprout finalmente tem uma casa Mas como usual Deixa eu ver uma coisa, deixa eu ver uma coisa Vamos agora entrar na Biodô Rosa, Bee e Sprout Opa, já deu aqui um tempo que eu vou ter que fazer um negócio, mas tá de boas Então, Rosa, Bee e Sprout finalmente tem uma casa Mas como usual, as coisas foram um pouco estranhas Falando de estranho, mas cute Eve é a nova Sprout da temporada Ela é uma espécie muito pequena aliena em uma espécie que se juntou a Ruff's trio Ela é uma mãe amada que só quer encontrar um lugar para os seus filhos Ela também tem um traço muito único Porque ela está voando em sua espécie toda a hora Ela pode voar sobre certos Terrans, como Water e Holes Ela também tem uma espécie chamada E é uma espécie chamada Spiky Eve na última etapa do Biodô E o primeiro King do Pass Gostei demais É isso, rapaziada Novo Nova Brawler Eve Top demais Curti bastante, rapaziada Curti mais de vocês Gostaram? Acha que vai dar muita diferença aí no jogo? Comenta aí pra gente, rapaziada E não esquece Deixe o seu like Se inscreve no canal E assim que eu puder jogar com ela ou com ele Eu vou jogar aqui e vou trazer pra vocês, tá bom? Então é isso Não esqueçam Fiquem por aí Porque a qualquer momento Eu posso voltar com mais vídeo E mostrando como funciona a nova Brawler Ou o novo Brawler A Eve Ou o Eve, rapaziada Top demais, né? Então, não esquece Não vacila Chega junto com a gente E fique ligado Porque aqui É a Canal Mano Crash Tamo junto Falou E foi E aí